Meu quarto ainda tem seu cheiro de vazio, eu entendo Esvaziou o coração sem ter explicação, me arrancou de dentro Ana Capricorniana, você acha que me engana? Desculpa, mas não quero ver você partir Vai embora com a minha blusa só pra deixar outra sua, ninguém pode saber que você esteve aqui Quem é que tem coragem pra falar de amor? Quem é que tem coragem de ser o que é? Fiz essa no meu quarto, minha casa não tem laje, e a única montagem, seu sorriso sem cor Amor, seu sorriso sem cor Amor, seu sorriso sem cor Gavião foi feito rei, brilhava como ninguém Ela sabe tudo que eu não sei, mas ansiava por alguém Logo que eu me apresentei, inocentemente ou não Eu me apaixonei, via feito um gavião Por sete mares eu voei, mais de sete amores amei Mais de sete vidas gastei, e aos vinte e um te encontrei Seja bem-vinda, e jamais se viu coisa tão linda Anda comigo porque ainda há muito tempo pra viver Viverá e verá, meu filho dará Sorrirá, cantará, dançará, sem parar, sem parar Viverá e verá, meu filho dará Sorrirá, cantará, dançará, sem parar, sem parar Eu vi o caminho do sol, eu sigo o caminho da luz Eu sei que a gente tentou, esse mar que me aproximou Eu vi o caminho do sol, eu sigo o caminho da luz Eu sei que a gente tentou, esse mar que me aproximou De vez, de vez, você Eu sei que a gente tentou, esse mar que me aproximou Eu sei que a gente tentou, esse mar que me aproximou